E a Eletrobras Distribuição Acre já restabeleceu o fornecimento de energia em pelo menos 80% dos bairros afetados pela cheia do Rio Acre. Foram em média 34 famílias que tiveram energia suspensa no período da cheia. Por medida de segurança, o trabalho está sendo acompanhado por equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. Veja a reportagem. Edivaldo Souza, nós estamos aqui no Centro de Operações da Eletrobras Acre. É nesse local aqui onde os funcionários têm todo o controle da energia que é fornecida na cidade. A informação importante para a gente repassar nesse momento, até uma questão de utilidade pública, é que das 34 mil famílias que ficaram sem energia devido às áreas atingidas pela cheia do Rio Acre, quase 80% já foi restabelecida pela Eletrobras. Ao meu lado está aqui o senhor Joaquim Rolim, ele que é diretor-presidente da empresa e vai trazer mais informações para a gente. Essas religações estão acontecendo de forma com segurança, com certeza evitando algum tipo de acidente, não é isso, Pedro? Nós agradecemos a oportunidade de mais uma vez pedir a compreensão da população, porque nós já conseguimos restabelecer uma grande quantidade de consumidores que estavam desligados. Nesse momento, dos que tinham sido desligados, faltam se restabelecer cerca de 20%. Então a gente está fazendo um trabalho conjunto com o Corpo de Bombeiros, com a Defesa Civil, com a Prefeitura, para que a gente possa restabelecer a energia com segurança. A gente tem todo o interesse de fornecer energia, porque é o nosso negócio, mas a gente tem que fazer isso preservando a vida humana. Então a gente pede a compreensão da população. Os bairros que ainda estão mais afetados são 6 de agosto, Ayrton Senna e Itacoari. E a gente vai estar monitorando gradativamente, junto com a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros e apoio da Polícia Militar, para que a gente possa gradativamente restabelecer. Na medida que o nível do rio baixe, com maior intensidade, essa proporção vai aumentar. E a gente quer chegar aos 100%. Agora é importante a gente frisar para o telespectador que está em casa, que em muitas áreas tem um misto de área lagada e outra parte seca. Mas muitas vezes a rede de energia é a mesma, então por isso há a dificuldade da religação. Senilo, muito bem lembrado, realmente, às vezes o nosso cliente não consegue entender isso. Mas a rede, ela passa, ela sai da subestação de energia e vai para os bairros. Então muitas vezes, ou algumas vezes, passa por um lugar que está seco e atende um lugar que está lagado. Então a gente faz uma análise criteriosa, mas a gente está à disposição no 0800-647-7196. Por favor, se você acha que sua casa, seu imóvel tem condições de ser religado, faça o pedido. Nós estamos priorizando, fazendo avaliação diariamente e a gente vai chegar numa situação que vai atender essa prioridade de preservar a vida com a necessidade da própria empresa de fornecer energia e do nosso cliente de ter energia. Então a gente pede a compreensão e vamos trabalhar, continuar trabalhando dia e noite para chegar a restabelecer a energia de todos. Muito obrigado, diretor-presidente, pelas suas informações aqui da Eletrobras Acre, com a imagem de David Chesman, Senildo Melo, para o Gazeta Alerta.